Antes do choro Antes de Adão e Eva Tava lá Antes do alô olé E o lalaiá Bem antes da reza Quem estava Pra cavar A crise inteira Rasga o chão Das estrelas Já rompeu Camadas E fronteiras Dimensões Além da tela Diz aí Quem inventou O amor Casal do desejo É o amor Casal do desejo É o amor Casal do desejo Casal do desejo É o amor Casal do desejo Obrigado.